Oi, 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 oi. Aquela musiquinha que você respeita. Vamos jogar aqui, Vinícius? Chamar a batalha lá no clã. Ver se o Vinícius entra. Ah, cara, peraí. Fazer isso aqui, ó. Tirar a música, que senão vai atrapalhar. Ver se o Vinícius entra aí, ó. Ih, cara. Só tem eu online no clã. O Vinícius não vai entrar, parece. Não tem ninguém online no clã, velho. Ah, eu vou jogar sozinho, então. Não tem ninguém. Viver se o Vinícius trata. Não tem nada que esperar. Não tem nada que esperar. Eu já vou jogar осimbair, menceinho. rão a Cobrenhase toda. Que sozinha! Meleze, meus filmos... Quê o�cтиu o vídeo ou eu viajar não cumprindo. Vou pegar os Celonia e Rusc диtóno onde eu vi ir. Eu já procurando esse. E Reg conjunction com maisough! Boa! 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 Tchau. 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 Meu clutch real tá bugado. Tchau. 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 Ah, já para logo essa live bosta aqui. Tchau. Tchau.